Vamos ser sinceros, escritórios pequenos começam economizando 100 reais por mês pagando um sisteminha baratinho. Mas quando o escritório começa a crescer e se profissionalizar, só existe uma alternativa que atenda de verdade, a ADV Box. Somos o único que faz o trabalho funcionar de verdade, porque só a ADV Box tem a pontuação por tarefas. Se quer que o seu escritório híbrido evolua rápido, conheça hoje a pontuação por tarefas mais usada no mercado jurídico. Com o sistema Task Score, você pode garantir que tudo seja feito no momento certo e com extrema qualidade. O melhor de tudo, o sistema Task Score é intuitivo e fácil de usar. Advogue com qualidade, advogue com o Task Score da ADV Box. Faça o teste gratuito agora mesmo e comece a transformação do seu escritório. Abone 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 Amém.